Fala Ulti, bom dia, tudo bem? Grato aí pela indicação sua desse filme aí Rapaz, eu assisti ontem, tô até assistindo novamente Que não vou nem trabalhar hoje, só pra mim ver esse filme novamente cá Poxa vida, ele tem tudo ali, cara Ele tem desde a respeitabilidade da estrutura ali, né? Quando o cara chega ali, se falando que é o superior ali, né? Até quando a observação deixa de ser com esforço Que quando cai a armadura dele lá, né? Que a armadura dele cava a bateria e ele continua caminhando sem armadura A parte da distração, né? De ficar ali na mente, ali na distração, né? Que ele fala que o capacete é uma distração Poxa, que filme, cara? Vou assistir novamente aqui No próprio filme tem um momento que o próprio Tom Cruise Ele meio que já nem leva a sério mais o negócio Pode ver Tem um determinado momento Se não me engano, a penúltima Acho que a penúltima vez que começa o repeteco Depois ele vai direto no negócio Ele já nem leva a sério Ele já nem tava mais levando a sério Porque ele já tinha entendido a coisa Pode ver que ele até dá uma risada lá Ele segue mesmo o ritmo da coisa Não adianta Pode A coisa já tá engatilhada mesmo Não tem o que a gente fazer, cara Pode não levar a sério mesmo o negócio Não adianta Não adianta E o filme mostra que não tinha Capatória do que ele ia sentir a cada momento lá Pode ver O filme deixa muito claro Não tinha Ele ia ter que sentir toda vez As mesmas coisas Ele ia ter que sentir Até calejar o negócio parecia Mas ia ter que sentir, cara Não escapava sentir as coisas Olha, eu acho que o lance ali interessante É que no começo você via E ele já começou a pegar Quais eram as primeiras imagens As primeiras sensações que chegavam ali, né Eu já sabia Esse vem por aqui Essa vem por aqui e tal E conforme ele foi aprofundando, né, cara Entrando mais, assim, na coisa Aí tudo começou a ficar de uma outra forma, né Já não era mais o óbvio, né Conforme ele foi aprofundando ali Na caminhada dele ali Aí ele já não sabia muito o que A princípio, né Ele sabia as primeiras camadas, né Depois a coisa começou a A domar um outro rumo ali, né Mais pra frente Dentro dessa armadura Tem um cara morto aí De tanto condicionamento Quando a gente consegue observar, cara Que a gente fugiu a vida inteira Vou colocar dessa forma Desses sentimentos, cara Desconfortáveis que a gente tem E desses pensamentos também Principalmente aí Que surge toda manhã Já vão pegar esse filme aí Veja que no começo lá É uma loucura, né O negócio Então quando a gente pega, cara Que sempre foi isso, cara E que mesmo você fazendo qualquer coisa A coisa ainda continua Então, né Uma impotência sua De transceder tudo isso Você chega realmente Você chega realmente no título do filme, né No limite Não tem o que fazer Não tem quem faça alguma coisa Não tem nada É só observar Porque Provavelmente alguma Alguma mudança já ocorreu, né Pra conseguir observar isso Não tem, cara A gente só Foi fuga, cara Foi fuga desses sentimentos A vida inteira Entendeu Só que agora A nossa consciência A consciência A consciência que somos Pegou isso aí tudo, né Então não tem mais Como você fugir Não tem como você Você tá atento, cara Não adianta Pegou, cara Pegou Outro lance interessante no filme É que tem um momento Em que ele sente a necessidade De falar pro outro Que ele conhece as coisas Que ele já sabe Como é que o outro pensa Já sabe como o outro vai agir E aí chega num determinado momento Do processo Que você percebe que Não adianta você falar Mesmo que as pessoas fiquem Um pouco assustadas ali Com aquilo que você fala Elas não levam em consideração Então você vai perdendo Essa necessidade De dar sua opinião mesmo Porque você vai conhecendo O mecanismo Tanto em si Como nos demais E vê que é uma estrutura Presa no tempo Até as questões do mestre É mostrado nesse filme Lembra que ele tá dentro De um buraco Ele tá no fundo de um buraco Quando ele vê pela primeira vez Aquela mulher lá Que era tida Por um melhor dos soldados Era um mestre Tanto que ela era um mestre Que é ela que vai ensinar ele A lutar Só que o mestre Ela só teve Uma pequena experiência De também poder ver as coisas Como os outros não viam E aí através De receber o sangue Condicionado do outro Ou seja Receber as influências do outro Ela perdeu o contato Mas mesmo assim Ela é um mestre Ela tinha uma visão a mais Além E ele mesmo Percebe Que ele tem que deixar o mestre Porque o mestre Tava limitado O mestre morria Em uma determinada parte Do caminho Ou seja O que vinha do mestre Não tinha mais como ajudar ele Até aquela questão Que a gente fica assim Porra Por que eu conheci Esse paradigma No filme também mostra Tem uma hora Que ele vira pra ela E fala assim Puxa Eu gostaria de não ter te conhecido Então é O filme é realmente Bem arquetípico Desse processo De descondicionamento Esse filme mostra bem Como que nós acordamos Todos os dias Nós estamos presos No looping De um viver condicionado Ao conhecido Que conforme avançamos No processo Nós alcançamos Aquele limite De um amanhã Sem condicionamento E aí Consegui assistir ontem Também Acho que eu peguei Mesmo o embalo Da rapaziada Consegui assistir Eu já tinha assistido Esse filme antes Mas Já fazia um tempo Já né E com esse olhar Que você colocou Da questão Do paradigma Enfim O olhar foi totalmente Diferente E é um filme Muito foda Muito Como você falou O arquétipo Do processo total Porra Eu fiquei ali Naquela questão Da questão Do acordar Todo dia Quando ele chega A primeira vez Que ele é mandado Para a linha de frente Pelo general Ele não quer Ele resiste Um monte E aí Chega lá Eu já vi E assim É o próprio Sargento Quando chega Chutando ele No meio Das malas Ali Como um pensamento Que te acorda De manhã cedo A inquietação Que te acorda De manhã cedo Te chutando E aí ele levanta A primeira vez Que ele está ali Ele não Entende Ele resiste Ele sofre Pra cacete E aí ele chega Lá no meio Do pelotão Dele lá também Eu vi Como vários Pensamentos Ali Da estrutura Mesmo A galera Está na estrutura Da guerra Inspira guerra Luta pela honra Luta pela Pelo heroísmo E ele não quer Aquilo Ele de certa forma Ele não quer Ele não é um soldado E aí ele é posto Na guerra E de repente Ele morre lá A primeira vez E aí ele volta E aí a segunda vez Que ele volta Ele já volta Mais estranhando Percebendo Peraí Parece que eu já vivi Parece que é uma outra manhã Com os mesmos pensamentos Com os mesmos condicionamentos Com a mesma estrutura Em volta de você Dizendo que você tem que ir pra guerra Dizendo que você tem que ter honra Dizendo que você tem que lutar Que você não pode morrer Que você tem que achar a tua glória E aí eu acho engraçado Essa maneira Como ele vai voltando E cada vez que ele volta Ele volta mais tranquilo Na terceira vez que ele volta Ele já volta Mais educado Mais Não reativo Ao que estão colocando pra ele E aí ele já transforma A reação De um dos sargentos Lá já não age Da mesma forma Como agiu com ele E naquele momento Ele chega lá também E aí ele Ele antecipa Que o sargento Vai pegar as cartas Ali do pessoal Que tá jogando um baralho Ali ele chega E esconde o baralho Então ali ele já ganha Mais um pouco Da situação E de uma forma educado De uma forma não reativa Ele vai avançando Naquele processo Nesse processo As coisas vão se revelando Porque aí ele vai achando Esse caminho Parece Sabe Da não reação Até o momento Que ele encontra O mestre Que o mestre Eu disse pra ele Então me encontre amanhã Amanhã A hora que você voltar Quando você morrer de novo Você me encontra E aí ele faz Todo aquele processo Lá de ir Correr com o pelotão Lá E Aquele momento Que ele rola Por baixo do carro E vai atrás E aí ele começa A viver o que ele não viveu Ele começa a sair Daquele condicionamento Pra ir pra outros condicionamentos E aí ele vai Encontra o mestre Morre de novo Enfim E aí parece que o filme Ele vai Nessa pegada De coisas condicionadas Até o momento Que ele tem que morrer Pra ele mesmo Pra ele poder viver Novas coisas Novas descobertas E tudo mais Mas é o loop infinito Você vai vivendo Novas coisas Só que daí Muito mais calejado Muito mais Consciente De que tudo é Aquela repetição De que tudo é Aquela repetição E aí lá no final Ele é Influenciado Total Pelo sangue Que ele tomou Ali Ele tem que Ele já não pode Mais fazer aquilo Mas aí ele já está Totalmente Enfim Consciente De toda a situação Do que precisa ser feito Ali e tudo mais E é um filme Pra assistir várias vezes Né cara Pra você Pegar essa Acho que muito Da observação A observação Ali passiva Não reativa Tem muito dele Ali Tem muito no filme Gratidão Por esse olhar Do filme O filme Deixa bem claro Como Se não for Alcançado Aquele Centro Nevrálgico O fundo Psicológico Onde se instala As memórias Psicológicas Que formam Eu Se esse fundo Esse eu Não for Dissolvido Não tem Como a gente Saber o que é Felicidade Liberdade E amor Desse Sobre Desse Aquele 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 Desse Aquele 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 Obrigado.